Lançamento para Reinaldo, cobertura de Carlos na saída de arengue. Ganhou o Reinaldo, pênalti. Reinaldo vencendo a jogada com categoria do zagueiro Carlos, que saiu na cobertura de arengue, não teve dificuldades no trabalho da bola. Aí o Ziza. Tá no pilão! A categoria de Ziza na cobrança. Levou o goleiro para a esquerda e menciou a bola do lado direito. E agora um torcedor pulou ali, não sei como, o poço e pingou a bandeira lá no gol do Paulo Rogério do Londrina. Pingou a bandeira lá no gol e corre para abraçar ali um jogador do afeto. Quanto isso. A bandeira ficou pingada lá no gol. Aí o Ângelo. Tá solto o Ziza aqui pela esquerda ainda o Ângelo. Contra Claudinho. Ganhando de Claudinho, atravessando o Reinaldo. Soltou o goleiro. Pelo! 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 Reinaldo de cabeça no frango do goleiro Paulo Rogério. Atlético, 51 gols no Campeonato Nacional. Vem, Chachá. Tentando o Brandão. Tá solto o Brandão. Tá no filó! Brandão entrou solto. Bateu contra a saída de João Leite. A bola bateu nas pernas de João Leite. Passou debaixo de suas pernas e foi para o fundo do filó. Eu dizia, Luiz Carlos, o atleta se precisa se cuidar. Aos 12 minutos, diminui o Londrina. Bateu contra a saída de João Leite. Vermelha e Ziza. O deste vai. Boa, jogada para o Ziza. Fechando o Reinaldo. Atenção, a bola é boa. Atravessada, Reinaldo. No filó! O gol de marca registrada de Reinaldo. Levantamento de... Tá no filó! García, Carlos Alberto García. Numa excelente cabeçada. Bola cruzada, ele ganhou pelo alto da defesa do Atlético. A bola cobriu o João Leite. Aos 27 minutos e 30, no cruzamento de Zé Antônio, lá da direita. Agora o contra-golpe do Atlético. Demandando o Serginho. Fez a passada para Márcio, que vai na frente. Fechando o Reinaldo. Márcio atravessou a jogada. Reinaldo, atenção, livrou. Bateu. No filó! Maravilha de jogada! Que Serginho para Márcio! Que Márcio para Reinaldo! Que Márcio para Márcio! Que Márcio para Márcio!